Oi, eu sou a Sofia Valim, tenho 14 anos e moro no Rio de Janeiro. Eu acho incrível como as pessoas hoje em dia só pensam em ser independentes. Eu não quero independência, não. Eu quero sair de casa já casada e de preferência com alguém que me banque com tudo, né? Eu quero alguém, assim, milionário pra casar, sabe? Alguém que faça minha comida, que leve meu almoço na cama, que fique mimimando com presentes, que me dê dinheiro como se fosse mesada e, claro, que me chame pra viajar pra outro país de última hora. Ai, ai. É pedir muito? É, eu sei que pode parecer que interesse e tal, mas não é. Não, eu juro. Esse negócio de ir pra luta, realizar seus sonhos e conquistar seus objetivos, você não tá com nada. Se eu tiver dinheiro, metade dos meus problemas já vão estar resolvidos. Agora, ser independente pra fazer comida, limpar a casa e enlouquecer de carência? Muito obrigada, mas eu prefiro morar com os meus pais até os 50 anos. Não, até os 50 também não. Mas até os 40 eu tô aceitando. Mas até lá, eu já vou ter encontrado alguém. Então, é, essa é a minha meta. Mas até os 50 anos.